Eu vou levar ele, hein? Fica aqui, filhacinha O que é isso? Eu vou testar Isso Eu quero peixe, mamãe Eu quero é peixe, viu? Eu tô gostoso, não é? Bem gostoso Mas peixe Eu tô gostando de um peixe Olha como tá Eu não sei Vou tomar um jacaré Não quero jacaré Não quero Não é pra eu Não, não come jacaré, só peixe Não, melhor coisa que nem é bom Oxe Eu tenho que ir lavar Ovo muito sacanagem Ovo Eu fiquei a pia tá aberta Eu fiquei a pia tá aberta Como mesmo a pia peste Pia peste não Eu não gosto alto O biquinho do peixe O olho do peixe O olho do peixe Onde? 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 Onde foi o desenho, galera? Onde está o desenho? Onde está o peixe? Onde? Onde está o peixe? Onde? Esse é o peixe Onde está o peixe? tudinho daí a emissão pra você pra você e pra e pra eu eu pensei que eu tenho bebendo pra ir pra eu um pra eu outro pra você e outro pra aquela a Juju pegar pra você um guião guião que eu sou a roupa que eu sou a sua roupa ai mamãe aaaah vou abrir a boca bem grande agora aaaah caiu isso ai o que eu peço da pele agora o peço da pele o que tu cai que eu me coloco agora eu vou ser prima já coloquei uma dúvida aqui na palpinha ui eu vou ter na casa ai abre a boca aaaah delícia também tem essa roupa meu deus que eu vou ter isso é monso cai todinho meu deus eu to na barriga agora eu vou comer já foi pra Juju e já foi da Bibi e agora é Bébora 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 vamos juta as mãozinha tá jutou sim eu não to mando não você vai pegar uma da outra tá certo pronto senhor Jesus senhor Jesus obrigado a esse dia obrigada por esse dia e o senhor e o senhor abençoe se jantar abençoe se jantar de cada pecado cada pecado tira tira pra Jesus e não Jesus amém amém tá uma delícia mamãe esse é o almoço obrigado filha tira ahhhh tá pequena minha roupa como é isso? não cai na minha roupa e não não Como assim? Quero dar roupa? Vou no país toda tarde Eu vou no chupar Como assim? Tá ganhando o amor? Sentiu que se gostou do meu vídeo Deu like, se inscreve no canal Tchau, tchau Eu faço mais dia Eu faço o amor Ou feira, ou doce Ou boa, ou jogo quente Ou uma espumilha Ou tudo, eu sei que ele vai Ele vai estar no final Tchau Eu não vou Como é que ele vai estar no chupar? Eu ia No canal Jame no canal Deu like, deu like Deu like, deu like